Olá, eu sou a Maida de La Salette com as últimas das eleições americanas. Uma sondagem da CNN diz que 62% dos espectadores deram vitória à Hillary Clinton no debate de 26 de setembro. 27% dos espectadores consideraram que Trump esteve bem. Para 57% dos espectadores, Hillary pareceu mais sincera. Washington Post escreve que Trump disse que Hillary não o destabilizou no debate. Trump também disse estar satisfeito com os pontos que ganhou durante a primeira hora do debate. Numa entrevista à Fox News, Trump disse que não vai facilitar no próximo debate. O USA Today diz que a candidata presidencial do Partido Verde, Jill Stein, foi escoltada pela polícia para fora da Universidade Hofstra, onde aconteceu o primeiro debate. Stein tweetou que ia participar no debate através do Twitter e convidou as pessoas a fazerem-lhe perguntas com a hashtag A-Jill. É tudo por hoje, obrigada pela sua companhia.